Um grande amor pode às vezes chegar de repente Num coração já vivido ou adolescente Qualquer um pode se apaixonar, muito jovem ainda E cedo saber que o amor é a coisa mais linda Jovens se vejam, se abraçam, felizes na rua Sem se importar com quem passa, a paixão continua Um brilho de sonhos no olhar desses dois namorados Tão cedo começam na vida, tão apaixonados O coração não tem idade pra se apaixonar O amor o peito invade quando quer chegar Não tem dia, não tem hora, não diz quando chega Nem quando vai embora Uma mulher pensadida, andando na solidão Esbarra no homem vivido, sozinho na muridão Olhares se cruzam e falam de tempos sofridos Mas o amor traz de volta seus sonhos perdidos O coração não tem idade pra se apaixonar O amor o peito invade quando quer chegar Não tem dia, não tem hora, não diz quando chega Nem quando vai embora Brilham nos anos marcados Brilham nos anos marcados, nos cabelos brancos Trocam palavras de amor e olhares tão francos Sentindo de novo a emoção da primeira experiência Brilham nos anos marcados E vem no amor a beleza da adolescência O coração não tem idade pra se apaixonar O amor o peito invade quando quer chegar Não tem dia, não tem hora, não diz quando chega Nem quando vai embora O coração não tem idade pra se apaixonar O amor o peito invade quando quer chegar Não tem dia, não tem hora, não diz quando chega Nem quando vai embora O coração não tem idade pra se apaixonar O amor o peito invade quando quer chegar Não tem dia, não tem hora, não diz quando chega Nem quando vai embora O coração não tem idade pra se apaixonar